Música E esse momento vivido hoje com a sanção da lei dos produtos artesanais Que traz uma nova vida, um novo momento Ressuscita os artesanais em São Paulo Recria os artesanais Dá uma condição de sobrevivência e de crescimento aos artesanais Agregado a isso crédito Agregado a isso também programas específicos para estímulo Como o programa artesanais Agro SP E o lançamento do arranjo produtivo local dos 11 APL Esse conjunto de ações e de iniciativas da Secretaria de Agricultura Do governo de São Paulo Vai com certeza inserir de volta Os 15 mil produtores artesanais que estão em atividade E já estavam indo embora 35 mil outros produtores artesanais que estão escondidos Ou porque pararam ou porque estão muito pequenos E vai fortalecer estilos de rota gastronômica Vai fortalecer a comercialização E potencializar muito este perfil do agro de São Paulo Então estou feliz de poder ter dado uma pequena contribuição Para que isso pudesse ser regularizado E a todos vocês que aqui estão, minha gente Esse é o Brasil que a gente quer Esse é o Brasil que a gente pode E é o Brasil que a gente tem que defender Com velocidade, com o bom entendimento E com respeito às pessoas Essa é a essência dos brasileiros, do Brasil É olhar o pequeno É olhar aquele que é pequeno Que pode ser até classificado como humilde Mas ele produz Ele tem riqueza Ele tem alma Ele tem vontade E ele faz bem feito Estou tocado até agora De assistir ali os artesões Com o brilho nos olhos Com vontade de fazer Com vontade de dizer Eu estou vivo E eu quero ajudar a produzir Eu quero ajudar a gerar emprego Para os meus familiares Para mais uma, duas, três, quatro, cinco, dez pessoas A gente, é isso que o Brasil precisa Essa lei, ela é a mais inovadora do Brasil Ela traz uma série de benefícios Que vão ajudar o produtor a se legalizar A produzir esses produtos que nós produzimos hoje E que por razão muito burocrática Não conseguia Com um selo Para poder vender esses produtos Então esse é o ponto fundamental O produto artesanal Ele é muito importante Para o chefe de cozinha Pela qualidade Pela... Enfim, pelas características Que um produto industrial nunca vai ter Pelos processos Enfim, é uma qualidade Na minha percepção Muito superior É muito importante também A valorização desses produtores E visibilizar esses produtores O trabalho enorme que eles têm Por trás de cada produto Do agricultor também Eu acho muito importante A gente também dar holofote Para esse trabalho Para esse setor Que está escondido Eu acho importante a gente Dar voz Trazer o assunto E contar da importância que eles têm Eu acho que eles têm